Olá, meu nome é Léo Liz e venho trazer pra vocês a minha análise após completar 100% do Resident Evil 4 Remake, incluindo as conquistas. Desenvolvido pela Capcom, Survival Horror e tiro em terceira pessoa, Resident Evil 4 foi originalmente lançado em 2005, inicialmente exclusivo para a GameCube. Que exclusivo não teve nada e foi lançado ainda para Play 2, Nintendo Wii, celular, Play 3, Xbox 360, Play 4, Xbox One, Nintendo Switch, Oculus Quest VR, ufa. E acredito que se você procurar por aí, ainda vai encontrar outro port para algum console diferente, o que popularizou ainda mais a franquia, agora completando 18 anos. Já maior de idade, em 2023 o jogo retorna com uma versão reimaginada e remasterizada para a nova geração de jogos. Eu analiso os jogos após 100% para me diferenciar na plataforma. Meu perfil no Steam é público caso queira ver os jogos que já platinei e os que estou platinando atualmente. Se você não é inscrito e acompanha meus vídeos, considere se inscrever. E sim, eu joguei no PC e com o controle do Xbox One. Resident Evil 4 Remake é um jogo de ação de tiro em terceira pessoa. A comunidade gosta de chamar de Camera Over Shoulder, por cima do ombro. Com uma ambientação voltada ao terror, ele consegue deixar uma atmosfera densa e mesclar entre horror e ação, possuindo elementos de survival horror. Ele possui alguns elementos de backtracking aqui ou ali, nada como o Metroidvania, mas possui sim alguns momentos nos quais voltamos por um caminho no qual já passamos. O que na minha opinião é bem positivo. Não sendo tão linear como os tradicionais jogos tipo A da atualidade, e deixando bem divertido e fluido de se jogar. Tudo é feito com um padrão bem alto, com algumas ressalvas que discutiremos ao decorrer do vídeo. Mas no geral, o jogo demonstra ser bem igual ao anterior, com algumas modificações pequenas como puzzles, cenários que foram mudados, inimigos novos, mas tudo feito com muito cautela. Acredito que isso foi feito para não desagradar aos fãs do original. Se já fizeram sucesso, era só copiar a receita. Temos quatro dificuldades, sendo elas facilitado, padrão, intenso e profissional. No facilitado e padrão, os inimigos são um pouco menos agressivos. Demoram um pouco mais para fazer seus movimentos de ataque, possuem menos vida, o dano causado por eles também é menor. O tempo de resposta é maior para bloquear com a faca ou ações que envolvem você apertar um botão para se esquivar. E alguns quebra-cabeças são um pouco mais facilitados também. No intenso e profissional, os inimigos são bem agressivos, a resposta de ataque é muito rápida, o tempo de resposta é quase instantâneo. Então você precisa ser bem ágil para acertar o botão na hora certa. E existem mais monstros posicionados do que nas dificuldades mais baixas. No geral, essas são as mudanças que acontecem entre as dificuldades. E no profissional, quase todos os ganados vão precisar te acertar uma ou duas vezes no máximo para sua vida ir de 100 a 0. Falando um pouco da história, nessa parte teremos alguns spoilers, apenas contextuais. O jogo nos inicia com essa cena macabra onde já podemos ver como o jogo está ambientado. Logo a seguir, Leon começa a refletir sobre acontecimentos passados para que possamos nos situar no jogo. Descobrimos que a filha do presente foi sequestrada e teremos que resgatá-la em um vilarejo na Espanha. Gostaria que fosse um vilarejo mais acolhedor. Os personagens tiveram algumas mudanças nas histórias, dando assim mais tempo de tela para eles. Um bom exemplo é o Luis, que agora aparece bem mais. Ou a Ashley, que possui novas falas. E faz parecer de fato que ela está lidando com a situação, ao invés de ficar apenas... A história é bem fluida e para nos aprofundarmos nela, só mesmo indo atrás de papéis, panfletos, livros espalhados pelo jogo. E dessa vez os arquivos estão bem mais interessantes de serem lidos. O jogo não tem nenhum final alternativo ou exige que você faça escolhas. Então lembrando que estamos falando de um jogo de ação. Sim, a história é boa para o estilo. Como estamos falando de um remake, fica sempre essa dúvida se analisamos como um jogo à parte ou como um remake. Então sempre tentarei dar os dois pontos de vista. Adquirimos algumas armas pelo caminho, mas no geral teremos que gerenciar nossas pesetas e spinélios. Os quais utilizamos no mercador para comprar, vender ou aprimorar armas. Mas não se preocupe, pois o sistema de compras no mercador não nos penaliza demais por escolhas ruins. Se aprimorarmos uma arma e não gostarmos, temos a opção de vendê-la por quase o mesmo valor investido. Resumindo, pesetas é o dinheiro do jogo. Spinelli é uma moeda especial onde usamos para obter itens especiais no mercador. Podem ser adquiridos em missões secundárias durante o jogo. O que traz um pouco de backtracking dentro dele. E eu não poderia deixar de falar sobre a caça ao tesouro. Que durante a gameplay podemos encontrar diversos tesouros espalhados. E fazendo talvez dar aquele descanso entre cenários lotados de ganados. Falando em administrar recursos, dentro desse sistema também temos as combinações de joias. Que de acordo com o número de buracos disponíveis, você pode decidir a qual momento é mais interessante de se vender. Agora ou depois por um preço maior. De fato um sistema excelente, mas pouco necessário no jogo. Pois não lidamos com tanta escassez assim durante nossas gameplays. Finalmente, isso nos leva ao sistema de combate. Ao menos para mim, a movimentação do personagem é lenta. Não travada, apenas lenta. O que faz o jogo ser mais realista. Os consumíveis do jogo são limitados a curas e aumento de HP. No qual começamos com 1.200 e podendo chegar até 2.500. O jogo de cara já te põe no meio da ação com diversos inimigos. E temos que nos virar. O que dá pra dizer que do início ao fim temos momentos de ação. Acabei vendo reclamações por aí que o jogo deveria ter um sistema de esquiva. E nesse ponto eu discordo, pois já temos a faca. Onde podemos nos defender. Eliminar um ou outro ganado no stealth antes da luta começar. Não todos, mas alguns, porque o jogo é escriptado para que os ganados te vejam. Então é mesmo um ou outro. E sobre a faca ainda, foi introduzida a facada no pescoço. Além das interações que já existiam. O chute e o suplex. No geral, achei divertido o combate. O que pode até ser um incentivo para zerar mais de uma vez. Com outras armas e outros jeitos de lidar com inimigos. Lembrando que é necessário escolher as armas para aprimorar. Pois não conseguiremos aprimorar todas em apenas uma gameplay. E como é o mundo de Resident Evil 4 Remake? Esse jogo traz um ambiente onde de fato conseguimos imergir. Pois os detalhes estão muito acima da média. Coletáveis bem escondidos. Animações específicas. E repleto de detalhes que fazem a diferença. De maneira geral, não se foge muito a sensação de estarmos jogando um jogo. Exceto pelas acrobacias excepcionais de Leon que se destacam. Os animais, reflexos na água, a vegetação estão bastante realistas. Feito com bastante capricho. Deixando de fato o jogo muito imersivo. Chegamos à parte técnica. Só para contextualizar, eu joguei no PC com gráficos no máximo. Se for de seu interesse, as especificações do meu computador estão na descrição. Esse é um jogo rodando no meu PC. Durante a gameplay, não tive problemas aparentes como quedas de FPS, stuttering ou jogo fechando. O que me fez ter uma ótima experiência. Pelo pouco que pesquisei, acabei encontrando algumas reclamações de players que jogaram no Play 5 ou algum bug visual. E foi algo pontual, nada generalizado. Dentro da parte técnica, devemos falar das músicas e efeitos sonoros que, na minha opinião, um dos, e se não o ponto mais forte desse jogo. Os gráficos estão no nível de jogos da atualidade AAA. Excelentes. Com um total de 39 conquistas, as com menor taxa de obtenção são... Frugal. Conclua a história principal sem usar itens de recuperação. Esse troféu é um desafio e podemos fazer ele no modo facilitado em New Game+. Fanático por Armas. Nesse troféu, basta conseguirmos todas as armas. Dentre as mais difíceis, temos a Bazuca Infinita, que podemos comprar ela após zerar o jogo por uma bagatela de 2 milhões. A Handcannon. Essa possui duas maneiras de ser obtida. Uma é completando a história no profissional sem usar armas bônus e sem ser New Game+. E a outra é conseguindo o Rank S com apenas um personagem em todas as fases do Mercenaries, que é de longe muito mais fácil. E por último, temos a Chicago. Essa precisamos concluir a história principal no modo profissional com o Rank A. Estranho e Silencioso. Conclua a história principal sem falar com o Mercador nem uma vez. Essa conquista podemos fazer no New Game+. E não podemos interagir com o Mercador nem uma vez. E por último, Minimalista. Conclua a história usando só facas e pistolas. Podemos aprimorar nossas pistolas e usarmos elas em um New Game+. No facilitado. Primeiro, precisamos entender o que são esses ranks. Aqui temos uma tabela. Na primeira coluna, temos a nota que ganhamos de acordo com a dificuldade e tempo que completamos o jogo. Por exemplo, quando falamos que precisamos fazer rank A no intenso, olhamos para a tabela e vemos que na última linha e na penúltima coluna, temos o tempo de 10 horas, o qual é necessário para conseguir rank A na dificuldade intenso. Mas como você deve ter percebido, a coluna do Rank S mais está escrito jogada 1, o que quer dizer que temos que começar um jogo novo e não podemos fazer no New Game+. E na última coluna tem o número 15. Ela quer dizer que não podemos salvar o jogo mais que 15 vezes. Agora sabendo o que é rank e quais são os troféus mais difíceis, eu me dei o trabalho de colocar na ordem de como as conquistas devem ser feitas, buscando um melhor aproveitamento de tempo, caso vocês queiram fazê-las. Primeiro, devemos destruir os 16 castelões para conseguir a faca primitiva. Segundo, precisamos zerar o jogo na dificuldade intenso com o rank A para desbloquearmos a armadura da Ashley. Terceiro, precisamos terminar a história da dificuldade profissional com o Rank S mais. E para facilitar essa, usamos a faca primitiva, a armadura da Ashley, a Chicago Sweeper e a Hand Cannon. E completando isso, ganhamos as orelhas de gato, que deixam qualquer arma com munição infinita. Depois disso, você pode zerar o jogo no facilitado usando apenas pistolas e facas, sem falar com o mercador e sem usar itens de cura, e isso pode ser em qualquer dificuldade. Resident Evil 4 Remake possui gráficos genuínos, sons que fazem o seu papel para ambientação e apoderamento do jogador quando disparamos uma Magnum, por exemplo. O nível de ação se mantém alto do início ao fim, possui personagens cativantes, e mesmo sendo um remake, consegue até mesmo salvar a reputação da Ashley, deixando ela um pouco menos chata. Mas o jogo não é perfeito, e como qualquer outro jogo, ele tem alguns pontos negativos, mas eles são relativamente menores. Sobre o preço do jogo, para alguns isso pode ser relativo, mas para a maioria dos brasileiros, R$250 é um preço salgado por um jogo no qual falamos que é possível completar a história principal entre 12 a 16 horas. Outro ponto negativo é o Saddler, que na minha opinião ele foi bem mal aproveitado como boss. Saddler, sendo o controlador de ganados, poderia usar poderes como os de um necromante, beastmaster, algo do gênero, convocando hordas de ganados, estourando as cabeças deles, deixando-lhes mais fortes, aproveitando dos poderes dele e dando mais utilidade para armas que lidam bem com multidões. Ou fazendo o player escolher esse foco em alvo único, acabando com o Saddler o mais rápido possível, ou demorar mais e lidar com os ganados primeiro. Enfim, é só a minha opinião. Agora vamos falar sobre defeitos que podem ser discutidos. Dificuldade adaptativa. Desde o clássico, isso existe no jogo. Então, qual é o problema? Pela descrição da Wiki, o jogo é descrito como um survival horror. E o que seria um survival horror? Se dividirmos survival horror, survival seria um jogo de sobrevivência no qual teremos a presença de escassez e teremos que administrar recursos. E horror seria simplesmente a ambientação de terror. E o que essa dificuldade adaptativa faz? Pra resumir, quando estamos sem munição, o jogo nos dá munição. Quando estamos sem itens de cura, ele nos dá itens de cura. Se analisarmos o jogo sendo um survival horror, isso vai completamente contra o estilo. Mas se analisarmos ele como um jogo de ação, bom, aí podemos dizer que isso é perfeito. Então, podemos dizer que dificuldade adaptativa está em uma zona cinza e pode haver discussão. Outro ponto onde deve haver discussão é o fato que o Leon, em alguns momentos, deixa de ser realista. O que quebra um pouco a imersão. Mas, de novo, isso depende de como interpretamos o game. Sendo um jogo de ação, está tudo certo. O que nos leva à conclusão de que Resident Evil 4 Remake é um excelente jogo sendo visto de forma isolada. E que a Capcom andou muito bem nesse remake. Dá até para usar ele como referência para os próximos outros remakes. Tanto em questão técnica, roteiro, combate e progressão. E sim, é uma ótima adaptação para os dias de hoje. Embora nenhum jogo possa ser perfeito, é bem fácil ignorar algum defeito que esse jogo possa ter com o quão acima da média eles fizeram o resto. Tendo em vista tudo o que foi falado, na minha opinião, 250 reais por um jogo que tem entre 12 a 16 horas de gameplay. O preço está bem alto para os padrões brasileiros. Acho que em uma promoção cai bem. Então, com tudo isso dito, manitos e manitas, certamente espero que tenham gostado dessa análise. Se gostaram, comentem e inscrevam-se nesse canal. Estamos crescendo todos os dias e não poderia estar aqui sem vocês assistindo a esses vídeos e análises. De verdade, muito obrigado por assistir e todos que me ajudam a produzir esse conteúdo incrível. A todos um excelente dia e se cuidem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri